A sacanagem começou DJ Bruno Mixer, o moral dos paredões A sacanagem começou Os cria já tá de peça de AK-47 No alto da favela A sacanagem começou Os cria já tá de peça de AK-47 No alto da favela Pô, invade-se Ucrânia Jogue a bomba da Rússia no pequeno Pula, 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 pula Estourou a bomba quando ela bateu com a bunda Estourou a bomba quando ela bateu com a bunda No pequeno, pula, 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 pula Estourou a bomba quando ela bateu com a bunda Bunda, 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 bunda Estorrou a bomba quando ela bateu com a bomba Bunda, bunda, bunda Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda DJ Bruno Mixer, o Moral dos Paredões A sacanagem começou, os cria já tá de peça de AK-47 No alto da favela A sacanagem começou, os cria já tá de peça de AK-47 No alto da favela Boimba de Sucrânia, joga a bomba da Rússia no pequeno Pula, 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 pula Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda Bunda, 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 bunda Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda No pequeno, pula, 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 pula Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda Bunda, 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 bunda Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda Bunda, 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 bunda Estorrou a bomba quando ela bateu com a bunda Tchau, tchau.